Você percebe nesse momento que os líderes não estão por perto, né Borba? Por que motivo? Então, os três brasileiros largaram um marcando o outro e deixaram o espanhol correr solto pela direita. Resultado, o espanhol Damiel Barros Campos e Rordi Tria estão na liderança da regata, seguido de perto pela dupla portuguesa. E outro espanhol em terceiro e depois, aqui por fora não dá pra ver na imagem, atrás da gente aqui tá correndo o Nick Grael fazendo sua melhor regata. E Xande e Juninho vêm aí por volta de 20. Eu não sei o que que isso vai acontecer, talvez o espanhol volte a ficar na liderança. E o Henrique Haddad também vem aqui pra direita, não dá pra ver na nossa imagem. E vem correndo por fora, talvez ele seja o que esteja melhor dos três brasileiros. É isso aí. Vou pedir pro Maurício dar uma virada na câmera aqui, eu acho que vai dar pra ver o Haddad bem atrás da gente. Inclusive a gente vai dar até uma deslocadinha pra não atrapalhar a velejada dos atletas. Tá aí ó, bem atrás da gente, tá vendo? É, agora que eu acabei de ver. Vamos dar um cortezinho só pra reposicionar.